Desista, Homem-Fera! Está perdido! Nunca! Peguem a garota! Voltem! Voltem aqui, seus covardes! Eu estou ordenando! Voltem aqui, seus traidores miseráveis! Quando eu pegar vocês, eu vou... Homem-Fera, eu vou lhe dar dez segundos para seguir os seus amigos ou eu mesmo o mandarei para longe. Guarde o que eu digo, He-Man. Um dia vai desejar nunca ter ouvido o nome Homem-Fera. Pois eu já desejo isso, seu bobão. E aí, He-Man deu um passo em direção do Homem-Fera. O cara peludo tropeçou três vezes ao tentar sair da fortaleza. Obrigada por vocês virem em defesa da fortaleza mais uma vez. Estamos contentes em poder ajudar. Agora temos que ir embora. Eu tenho que voltar para o meu trabalho no palácio. Adam está atrasado em seu treinamento. Demos uma lição no Homem-Fera. Vai levar muito tempo para ele tentar de novo outra bobagem dessas. É melhor você ter cuidado, Gor. O abismo é bastante perigoso. Para você, talvez. Mas eu sei voar. Sim, mas existem fortes ventos e forças místicas lá embaixo. A fonte do poder de Grayskull vem lá de baixo. Ji, parece que ele é um bocado fundo. E como? O abismo não tem fundo. Não tem fundo? Como é que alguma coisa pode não ter fundo? Na verdade, o abismo vai até o centro do planeta. Isso quer dizer sem fundo. Você quer uma pedra para jogar no abismo? Eu aposto que não ouvirá o ruído dela no fundo. Não, obrigado. Eu tenho minha própria pedra. Não, não, não. Eu disse pedra. Não meia. Não, não. É relógio. É pedra. Ah, sim, está bem melhor. Nenhum barulho. Eu acho que ele não tem fundo mesmo. É. Ué, espere por mim. E mentira. Adam, Adam. Também não está aqui. Eu já estou ficando cansada do Adam fugir das minhas aulas. Estive procurando você por toda parte. Você deveria... Eu sei, eu sei. Eu tinha que estar aprendendo arte de sobrevivência. Isso mesmo. Por que não me encontrou há duas horas atrás, hein? Ah, para dizer a verdade, Tila, eu não estava afim. O quê? Você não... Olha, eu sei que eu tenho muito o que aprender. Mas qual é, Tila? A gente não pode nem se divertir de vez em quando. Divertir? Adam, não pode desperdiçar sua vida apenas se divertindo. Existem coisas muito importantes para fazer. Pois é o que eu digo. Trabalho, trabalho, trabalho. É só nisso que você pensa. Olha aqui, Tila, eu não estou afim, tá legal? Mas, Adam, eu... Isso é tudo, minha amiguinha capitã. Ei, eu espero que esteja orgulhoso disso. Nunca tinha ouvido você falar assim com Tila. Ora, ela está sempre... Ah, eu não sei não, Pacato. Eu acho que eu estou... Eu acho que eu estou meio cansado. Mas você é o Himel? Eu sei, eu sei. Ele nunca se cansa. Mas o príncipe Adam, sim. É sempre... Estude isso, aprenda aquilo. Ah, já não dá mais para aguentar. Pois eu estou cansado de ser um gato guerreiro. Mas por mais que eu deteste admitir, Alegre dele está com pedra quando precisamos. É, eu sei, Aligão. Você tem toda a razão. Mas é que eu gostaria de parar de vez em quando. Fazer alguma coisa relaxante para variar. Eu também, mas... Mas enquanto a Tila... Não se preocupe, eu digo qualquer coisa a ela. Enquanto isso, que tal aproveitarmos essa boa sombra para um cochilo? Assim é que se fala. E aí, ele me dispensou como se eu fosse uma estranha qualquer. Tila, lembre-se de que ele é o príncipe de Eternia. Mas nós fomos criados juntos, como dois irmãos. E qual foi a última vez que vocês brincaram como dois irmãos? Brincar? Nós somos adultos, papai. E por que você está do lado dele? Eu não estou do lado de ninguém. Olha, Tila, eu estou muito orgulhoso de você e de como assume suas responsabilidades. Mas você tem que se soltar de vez em quando. Me soltar? Sim. Tirar uma folga. A batalha na Fortaleza dos Anões deixou você exausta. Papai, eu estou bem. O meu problema é o Adam. Então, por que não acha um jeito de combinar trabalho com prazer? Ah, obrigada, papai. Você acaba de me dar uma ideia. Eu tenho que correr. Ora, ora, jovens. Adam, Pacato, esperem. Adam, eu estive pensando no que você disse lá no pátio e eu... Tila, eu quero lhe pedir desculpas pelo modo como eu lhe falei. Sabe, eu estava um pouquinho... Cansado, eu já sei. Não tem que se desculpar. Você tinha toda a razão. É hora da gente se divertir pra variar. É mesmo? Puxa vida. E o que você tem em mente? Ora, confie em mim. Puxa vida. Isso é que é bom. Essa sua ideia de um piquenique era o que a gente precisava. Não é verdade, Pacato? É ela. É isso aí. Meninos, a brincadeira já vai começar. Como é que é? A brincadeira já vai começar? Nós vamos brincar de alguma coisa? Bom, pra dizer a verdade, nós vamos. Eu vou me esconder em algum lugar na floresta e você tem que me encontrar. Brincar de esconde-esconde? A gente brincava disso quando criança, lembra-se? Pois é, eu me lembro. Por isso eu trouxe isto aqui, Adam. Pra que é isto? Pro caso de você se perder. É um aparelho localizador. O seu está ligado em emite e o meu está em recebe. Isto me ajudará a encontrar você caso você se perca. Ora, não se preocupe comigo. Preocupe-se em achar um bom esconderijo. Está bem. Agora me dê uma pequena vantagem. Tila, o que vai acontecer se você se perder? Eu não vou me perder. Pacato, quer me ajudar a encontrar Tila? Não. Você pode ir de vida. Se eu vou tomar conta da cesta de piquenique pra vocês. Está bem, mas não se esforce demais, hein? Ela já deve ter tido bastante tempo. Atila, eu vou seguir o seu rastro. Eu não vejo ele. Espero que Adam não tenha se perdido. Ótimo. Ótimo, Adam. Você está chegando. Faz parte do treinamento de rastreamento. Ele está a caminho. O que é isso? Mas quem será você? Você é uma coisa tão fofinha. Qual é o seu nome, amiguinho? Ah, eu acho que vou chamá-lo de Puk. O que acha? Gosta desse nome? Muito bem, Adam. Você me encontrou. Mas agora terá que me pegar. Ah, eu vou te pegar, é claro. Mas dessa vez, nada de vantagem. Foi um prazer conhecê-lo, Puk. Tchau. Ai! Ai! Ah, ô, droga. Qual é a próxima agora? O que é que você pensa que eu sou um acrobata? Qual é o problema, Adam? Não consegue acompanhar uma garota? Puk, vamos nos esconder dele. Ah, eu vou ensinar a ela. Ela fica me gozando. Ah! Tila! Isso aqui não tem mais graça. Tila! Bem, Puk, você conseguiu me seguir muito melhor do que o Adam. Vamos ver se o Adam segue até aqui. Conseguimos mesmo fazê-lo se mexer. Bom, ele precisa de exercício. Certo, Puk? Puk? Puk! Puk, afaste-se daí! Ah, essa foi por pouco, Puk. Podia ter despencado lá embaixo. Ah, sim. Precisa ter cuidado. Mas onde será que ela está? Ah, eu já sei. Devo ter errado a pista. Eu aposto que ela voltou lá para o Pacato. Tila! Tila! Puxa vida, ela também não está aqui. Pacato, por acaso Tila não voltou para cá? Não, não, eu não a vi, não. Ué, eu pensei que tivesse voltado. Vai ver que ela voltou para o palácio. Mas ela não tem por hábito sair assim sem avisar. Provavelmente ela ficou com fome. Por falar disso, não está na hora do jantar. Já está quase. É, talvez você tenha razão. Acho que ela está indo a forra por eu ter sido grosseiro ontem com ela. Puxa, foi por pouco. Ai, meu braço. Ai, meu braço. Ai, Puki, você tem razão. Eu não posso dizer o mesmo de mim mesma. Acho que quebrei meu braço. Adam! Adam! Ah, não adianta. Adam nem mesmo sabe onde estou. Ah, calma, Tila. Procure se controlar. Pense. Fique calma. Ah, como é que vamos sair desta? Ah, já sei. O aparelho localizador. Eu vou ligar isto para emitir e talvez assim, um Adam... Não, ele não ligou e recebe. Além do mais, este transmissor não é muito forte. E eu não tenho a menor ideia o quanto caímos. E ninguém sabe onde estamos. E eu não posso subir com um braço assim. Ah, Puki, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Duncan, você viu Tila por aí? Não, e ela não estava no jantar. Vocês dois brigaram? Não, nos separamos na floresta. Eu pensei que tivesse voltado para cá. Há quanto tempo ela está sumida? Há quase quatro horas. Duncan, eu estou ficando preocupado. Sabe, Tila não costuma sair sozinha despreparada. Não, espere aí, Duncan. Ela estava preparada. Ela me deu este aparelho localizador. Estranho, ela pensou que eu fosse me perder. Ora, este é um dos aparelhos de sinais que eu fiz há algum tempo. Veja, o transmissor dela está ligado. Ela está tentando nos chamar. Talvez, Adam. Isto não foi feito para distâncias longas. E a floresta fica do outro lado das planícies férteis. Vou aumentar a potência. Vamos usar os sensores de longo alcance da cidade para localizá-la. Tudo o que tem que fazer é ajustar esta frequência e o scanner fará o resto. Olha lá, mentor, será que é Tila? Me parece que sim. Só que não está vindo da floresta. Não está? De onde está vindo, então? De perto do castelo de Grayskull. Vamos! Prontinho. Isto deve resolver. Esta é a saída. E não iremos a parte alguma parados aqui. É, pensando bem, é melhor nós ficarmos por aqui mesmo. Não estou entendendo. A fonte é bem aqui, mas ela indica que o transmissor está muito distante. Em que direção? Norte? Leste? Ou... Nenhuma direção. Apenas aqui. Não entendo. Duncan, venha cá. Acho que encontrei alguma coisa. O que é, Adam? Pegadas de Tila. Tem certeza disso? Ah, eu tenho que ter. Eu a segui pela floresta um bocado. Que marcas são essas? Este desmoronamento é recente. Isto quer dizer que Tila esteve por perto. É. Parece que... Ela escorregou. Não, ela não escorregou. Por favor, não a Tila. Principiada, mentor, o que os traz até... O que houve? Eu noto uma grande tristeza. É Tila. Alguma coisa acontece com ela. Nós achamos que ela pode ter caído no abismo. Oh, não. Tila. 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 Mamãe. Eu sinto a presença da minha mãe. Ela está viva. Adam, Duncan, Tila está viva. Viva? Mas onde está? Onde ela está? Ela está no abismo. Bem lá embaixo. Oh, Adam. Está ferida. Tila está ferida? Eu vou buscá-la. Não, espere. Ele não irá muito longe. Há ventos muito fortes. Então não podemos usar o trenó aéreo para ir até lá. Nós precisamos descer pela borda. E eu só conheço uma pessoa com condições para isso. Que coisa estranha. O que será que... Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Vamos embora. Puxa. Eu não sei o que era, mas eu não pretendo ficar para descobrir. Se eu conseguir chegar até aquela pedra... As pedras do outro lado são bem mais fáceis de escalar do que deste. Cuidado com as formações como aquela última. Nunca se sabe quando uma delas vai ser... Aguente aí, Duncan. Eu vou instá-lo. Firme aí. Ainda bem que está aqui, Remel. Eu não teria escapado sem você. Nós ainda temos que encontrar Tila e sair daqui em segurança. Tila! Lá está ela, Duncan. Puxa, como eu estou contente em ver vocês. Corpo, pegue a corda e a marre em torno de Tila. Tenha calma, Corpo. Verifique se a corda está bem firme. Já está pronto, Remel. Pode puxar. Ah, Remel. Eu pensei que nem você conseguiria me tirar daqui. Papai, eu pensei que nunca mais o veria. Vai ficar tudo bem agora. Adam está mesmo muito preocupado com você, Tila. Vamos para casa. Agora só mais um pouquinho. Finalmente. Ufa, que subida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu dormiria por uma semana. Você estará em casa num instante. Sabe, a coisa mais estranha em toda esta experiência foi minha mãe. Como assim a sua mãe? É, eu não sei como explicar. Você é o único parente que eu conheço. Mas no meio de tudo, eu tive a forte sensação de que minha mãe estava me protegendo. Eu senti que ela me ama e que me quer nos braços dela. Ela quer, Tila. Ela quer, Tila. Tila aprendeu duas lições muito importantes hoje. Ela aprendeu que tão importante quanto brincar é estudar e trabalhar. Mas também é importante reservar tempo para aprender como brincar com segurança. Isso mesmo, Tila. Tila foi muito longe sozinha. E quando ela se viu em perigo, não havia ninguém por perto para ajudá-la ou para pedir socorro. Assim, quando brincar longe de sua família ou amigos, certifique-se de que alguém saiba onde você está o tempo todo. Ah, estou louca para cumprimentar a Gara, o fazendeiro-chefe. Olha só o campo, gordo. Isto é muito bonito. E é a melhor safra de alimentos que a Eternia já produziu. É verdade. H, gostaria que soubesse o quanto toda a Eternia está grata por essa maravilhosa safra. Obrigado, mas foram as grandes chuvas que fizeram isso, não fui eu. Eu acho que meu filho tem um pequeno pedido a fazer a Gordo. Poderia fazer uma mágica para mim, Gordo? Eu adoro mágicas, por favor. Bom, deixa eu ver. Bem, e se eu puder usar alguma dessas frutinhas, vou mostrar o meu novo truque de desaparecer coisas. Reserva-se. Tudo bem, olhem com bastante atenção. Sumiram? Se gostaram, posso fazer a sobremesa desaparecer também. Corpo, eu acho que você já comeu demais e nós temos que voltar ao palácio. Adeus, H, adeus, Garda e obrigada. Adeus. Adeus, Tila. Adeus. Estão grandes e maduros. Vamos escolher alguns. Teremos milho fresco para jantar. Boa ideia. É preciso cozinhá-los primeiro, Gordo. É bem mais crocante antes de cozinhar. Opa, opa, isso é que eu chamo de crocante. Vamos sair daqui, Corpo. Vamos sim. Tila! Tila! Tila, onde está você? Leve esse trigo para a sala de estoque. Uma estranha. Para trás. Me soltem, seus covardes. Ah, isso é maravilhoso. Eu devia fazer isso mais vezes. Devia mesmo. Eu faço muita meditação aqui. É sempre tão sossegado. Socorro! Socorro! Aconteceu uma coisa horrível na plantação de milho. O que aconteceu, Gordo? Tila foi sugada para o subterrâneo e não consigo achá-la. Subterrâneo? Mas por quem? Eu não sei. Foi tudo tão rápido. Vamos, então. O que nós vamos fazer agora, Mentor? Não sei. Vamos ver se He-Man encontra uma resposta. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Acho que foi bem aqui que ela desapareceu. Gato, o que acha de uma escavação rápida? Gato guerreiro, você está bem? He-Man, há um túnel aqui embaixo. Dila deve ter entrado por aí. Eu vou dar uma olhada. Eu vou com vocês. Eu sei que ela é sua filha, Duncan, mas esse buraco pode fechar e nos prender lá embaixo. Se isso acontecer, nós precisaremos de você aqui para nos ajudar. Está bem, He-Man, mas por favor, corra. Está bem, eu já estou indo. E aí, He-Man, mas por favor, corra. Se é muito alto para pular de volta, só me resta fazer uma escada e subir. Depressa, temos que deter a nossa prisioneira. Há algum problema por aqui, gato? Nada que eu não possa resolver. Esse He-Man é um caso sério, mas nós vamos detê-lo. Por que está fazendo isso? Você gosta de brigar? Não, eu não gosto de violência, mas meu povo tem fome. Mas não precisa brigar conosco, adoraríamos ajudar. Eu não darei ouvidos às suas mentiras. Eu já não sei por onde ir. Esses túneis parecem um labirinto. Aqui não há saída. Teremos que ir por outro caminho. Estão começando um desmoronamento para nos prender aqui. Muito bem, agora nós também temos, He-Man. Eu não coparia com isso se fosse você. Um desmoronamento já é o bastante. Ah, belo golpe, He-Man. Eu nunca vi nada igual. Eu sou o Subternius, rei dos Bellotis. Fique onde está. Calma, Tila. Eu vou levá-la de volta para a superfície. Um passo na direção dela e mandarei meus soldados atacar. Espere, deixe-me falar com ele. Acho melhor eu ficar aqui. Mas, Tila, eu... Subternius está muito zangado. Eu não sei porquê, mas ele não é um mau sujeito. Talvez eu possa falar com ele e ficar um terrível ataque à Eternia. Eu não gosto da ideia de você ficar aqui. Eu posso cuidar muito bem de mim. Está bem, então eu já vou. Mas você fique avisado. Se fizer mal a ela, terá que se ver comigo. Vamos. Foi Tila quem quis ficar, mentora. Eu não pude fazer nada. Minha filha é muito corajosa e esperta. Estou certo de que ela sabe o que faz. O próximo passo depende dos Bellotis. Enquanto isso, os fazendeiros devem se afastar do campo. Os Bellotis podem atacar novamente. Eu não compreendo por que você acha que devem nos atacar para arranjar comida. Meu povo tem fome. Isso não é razão suficiente? Não. Ficaríamos contentes de dividir nossa comida com vocês. Isso é o que você diz. Mas esta não é a primeira vez que passamos fome. Certa vez, há muito tempo, nosso trigo faltou. E tivemos que subir para pegar mais. O líder do povo que encontramos disse que dividiriam sua comida. Mas eles nos enganaram e capturaram o resto do meu povo. Eles nos forçaram a trabalhar em seus campos como escravos. E fizemos isso por muito tempo. Até o dia em que planejei uma grande fuga e nós escapamos. Para nunca mais voltarmos à superfície. Até hoje. Como posso convencê-lo de que não somos como aquele povo que os escravizou? Você não pode. Eu jurei nunca mais ser enganado pelos mentirosos lá de cima. E agora chegou a hora do grande ataque. Eu construí a melhor artilharia possível. Tomaremos sua colheta. E quando terminarmos, não haverá mais... Eternia. Obrigado a todos por nos livrarem do perigo. É o mínimo que podemos fazer. Com um pouco de sorte, voltarão logo para a sua terra. Os Balots. Eles estão atacando. Tila não deve ter conseguido convencê-los. Posso ir com você, Riman? Eu quero ajudar. Garda, Riman tem um trabalho muito importante a fazer e é perigoso demais. Eu sei como se sente, Garda, mas como seu pai disse, esse trabalho é muito perigoso. Corpo, fique de olho nos fazendeiros. Preciso aquecer o dragão andador. Eu vou ficar com outro olho em você. Boa sorte. Boa sorte. Eles estão levando as reservas de alimento. Eu acho que isso deve pôr fim à sua brincadeira. Bem, então vamos lá. Eri! Socorro! Eu não consigo sair daqui! Arit, cuidado! Você está bem, Arit? Obrigado, meu amigo Mentor. Mentor, cuidado! Aí atrás vem vindo mais! Está na hora de lhes fazer uma surpresa. É uma invenção bem útil, Darker. Ela faz o seu trabalho. Eu gostaria muito de ajudar o Rei Man. Como será que está a batalha? Não se preocupe com isso. Você terá sua vez quando crescer. Acabe de colher o trigo. Eu voltarei daqui a pouco. Não se preocupe com isso. Men, olhe ali. Por eterno, é mais do que aquilo. Um campo de força protetor. E ele é muito forte. É, é muito forte mesmo. Arit, venha até aqui, por favor. Estão vindo! Existe um campo de força em volta disso. Nós precisamos reunir nossas forças, Arit. Vamos atacar juntos. Ah, eu entendi. Eu entendi, He-Man. Então, vamos lá. Nós conseguimos. Agora vamos parar aquela máquina. Eu entendi, He-Man. Mas será que esses pallets não desistem? Duncan, parece que toda vez que nós paramos uma máquina, mais duas tomam o seu lugar. Eu acho que encontrei o ponto fraco. Examinei uma das máquinas e não tem energia própria. Apenas um receptor, He-Man. Então, sua energia vem de outro lugar. Provavelmente do subterrâneo. Exatamente. Um gerador central envia energia para todas essas máquinas. Destrua-o e estará destruindo a todas elas. E como eu vou encontrá-lo? Esse medidor eletrônico o conduzirá até ele. Ele está na mesma faixa de ondas dos receptores das máquinas. Pode controlar as coisas aqui em cima por algum tempo? Parei o que puder. Então, eu já vou indo. Vamos! Não encontramos resistência. As Magnas Bellots devem estar lá em cima. Por aqui. A fonte de energia deve estar bem atrás dessas portas. Então, He-Man, você descobriu nosso segredo. Eu vou lhe dar mais uma chance para suspender o ataque. Se não, eu terei que destruir a sua fonte de energia. Você não pode destruí-la. Essas portas são muito fortes. Até mesmo para você. Ah, são mesmo, é? Não! Está na hora de parar as suas máquinas subterrâneas. H-Man deve ter conseguido chegar à fonte geradora. Está acabado, Subterrâneos. Puxa, He-Man! Isso foi grande! Garda, tome cuidado! Veremos quem está acabado, He-Man. Nem mais um passo. Atenção! Abram os portões. Eu vou inundar os campos de Eternia. Mas por quê? Isso não vai alimentar seu povo. Não! Mas sem terra para cultivar, vocês não têm motivos para nos escravizar. Mas meu pai arou esses campos. É assim que ele ganha a vida. Eu cumpri a do filho. E sinto muito. Eu também sou fazendeiro, mas... Não! Não é não! O meu pai diz que um fazendeiro nunca fere o seu campo. E meu pai nunca teve escravos. Ele acredita que todos devem ser livres. Nós também, Subterrâneos. A liberdade é o nosso maior bem. Ouça, Subterrâneos. Você não vê que estão dizendo a verdade? Talvez você esteja certo, Atila. No fundo, eu sei que o menino não está mentindo. Nem você, nem He-Man. Eu os julguei pelo que as outras pessoas nos fizeram no passado. Mas agora é tarde. É tarde demais, He-Man. Eu sinto muito. Não é tarde demais. Apenas pare a inundação. Não posso. Como vê, a água já foi liberada. Então é melhor eu tomar providências. Eu não estou vendo água nenhuma. Ah, está vindo para cá. A água está voltando para o mar. Não poderá fazer nada agora. Garda, eu soube que você teve uma aventura e tanto. É, eu tive. Mas eu nunca deveria ter desobedecido meu pai. Eu quase arruinei tudo. Isso é verdade. Mas você foi muito, muito corajoso. Seu pai disse que quando você crescer vai querer entrar para a guarda do palácio. E acho que você conseguirá. É, e vocês ouviram isso? H, você acha que vai recuperar toda a safra que perdemos? Ah, sim. Subternos e os Bellos se ofereceram para nos ajudar. Haverá alimentos para todos nós. Não poderia convocar trabalhadores melhores que os Bellos. É sim. Mas há um trabalhador que eu gostaria que vocês fizessem parar. É, e quem é? Corpo. Para cada fruta que ele colhe, come quatro. Em nossa história de hoje, podemos todos aprender uma valiosa lição. Subternos e seu povo subterrâneo odiavam todos os que viviam sobre a terra por causa dos atos de algum. É como jogar fora um barril de boas maçãs só porque uma delas está ruim. Isso, todos os dias vemos vários tipos de pessoas. Muitas são boas, algumas são ruins. Mas é injusto julgar todo um grupo somente pelos atos de outras pessoas, não é? Isso mesmo. Até mais tarde. Viemos o mais rápido possível, Danca. De que é que se trata? Tenho novidades, novidades realmente maravilhosas. Vocês se lembram da sonda espacial que lançamos ano passado para explorar o sistema solar? Pois o sucesso foi muito além do que poderíamos imaginar. O que aconteceu, Danca? Eu fiz contato com um ser alienígena. Venham comigo. Majestade, eu quero lhe apresentar Om. Eu sou Om. Você é a Randor, monarca do seu planeta? Pode falar com o Om. Com isto, majestade. Ah, sim. Eu sou o rei Randor, líder do meu povo. Isso é bom. Ah, quem é que... O que é você? De onde você vem? Eu sou Om. Sou de uma raça bem mais antiga que a sua. Uma raça que há muito tempo rompeu a frágil casca do corpo físico. Somos mais velhos que muitos planetas e nossa origem vem de uma época que vocês não têm o menor conhecimento. Nascemos no âmago do fogo das estrelas e atravessamos congelados buracos negros no extremo do universo. Viajamos entre as estrelas de nossa galáxia. Estou em missão para examinar outras vidas inteligentes em minha viagem pela galáxia que partilhamos. Eu estava viajando pelo sistema solar quando encontrei sua sonda e falei com esse que vocês chamam de mentor. Gostaria de visitar o seu mundo. Minhas intenções são pacíficas. Desejo apenas observar de modo breve o seu povo. Seria para mim um grande prazer recebê-lo em nosso mundo, Om. Om pode ser muito mais poderoso do que nós de eterna e a situação pode ser perigosa. Certamente, Takan. Há sempre grandes riscos na busca do conhecimento. Mas são riscos que temos que correr. Quando é que você deve chegar? Imediatamente. Você viaja tão rápido? A velocidade da luz. Ah, sim, bem. Talvez você possa viajar um pouco mais lento, assim nos prepararemos para recebê-lo. Como quiseram. Duncan, você pode dar as coordenadas a Om para o palácio e preparar um local de pouso para ele? Certamente, majestade. Eu vou fazer os preparativos para sua visita, meu novo amigo. Estou pronto, grande esqueleto. Consegui um exército de guerreiros gnomos da Terra de Mor. E esse seu exército, General Tataran? Ele é muito forte? É um exército poderoso. É bom que seja. Eterne não é fácil de se conquistar. Já vi frustrados muitas vezes meus esforços para dominá-la. Fale-me sobre esse seu exército. É uma força de multi-ataque composta de espaçonaves armadas com lasers, soldados com paraquedas a jato, batalhão de lagartos relâmpagos, robôs de assalto e 500 gnomos de infantaria. Maravilhoso! Em breve aprisionarei o rei Randor e a família real. E o pagamento? Cada soldado receberá 10 mil peças de ouro, metade adiantado e metade quando a Eternia cair. E você, Tataran, será o governador de Eternia em meu nome. O pacto está selado. Quando atacaremos, grande esqueleto? Hoje é a noite da lua nova. Estará escuro, muito escuro. Voaremos sobre a Eternia e atacaremos esta noite. O PROqüência O PROQüência O PROQüência Obrigado por se transformar em rei Man, Adam. Não temos a menor idéia sobre a razão de homem nos visitar. Quero estar preparado para tudo. Foi preciso que eu convencesse o rei de que seria bem melhor você estar presente Vejam lá no céu Ele é homem, ele chegou Eu sou o homem e venho em paz Nós o saudamos, grande homem Seja bem-vindo à Eterna e nos alegramos que tenha vindo em paz Temos muito o que aprender, homem Vejo que um dos seus homens é diferente Quem é essa criaturinha? Criaturinha, acontece que eu sou um dos maiores mágicos da dimensão de Trola Ah sim, que fascinante Fale-me sobre Trola Pela graça de Eterna Gogol, Gogan, por que vocês estão latindo? Estão nos atacando, fujam para o palácio Fujam, procurem um lugar seguro Que delícia ver os pobres aureões correrem para todos os lados como ratos assustados E vamos expulsá-los de suas casas Eles irão buscar proteção no palácio Criando uma grande confusão E nossos antepassados guardaram seus segredos no castelo de Grayskull A feiticeira e a guardiã dos... Estamos sendo atacados e só pode ser obra do esqueleto Com licença, grande homem, preciso cuidar do meu povo Guardas, guardas para as defesas Deixe-os entrar, deixe-os entrar E aí E aí E aí E aí É um bom trabalho. O palácio está cercado e em breve será nosso. General Tataran, o que é aquilo? Alguma nova arma dos tolos de Ternianos, mas isso não importa. Atacar! Expulsem-nos do palácio, meus amigos, mas não os machuquem. Os gnomos são inocentes peões no jogo de xadrez do esqueleto. O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Não, não, não. Nossos robôs-aranha atacarão o palácio. Jilla, temos que deter esses robôs antes que cheguem ao palácio. Eu sei, papai. Eu sei o que fazer. Um robô a menos. Bom trabalho, Jilla. Foi você quem me ensinou, papai. Parece que agora nós temos companhia. Tenho que fazer o possível para ajudar. Eu espero que minha mágica funcione desta vez. Quem diria? Minha mágica funcionou. Parem. Parem. Estão me ouvindo. Parem. 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 Ah, você é forte, mas eis uma coisa mais forte ainda, uma gaiola mística da qual nem você pode escapar. Você ainda não inventou uma armadilha que me prenda, esqueleto. Bastante impressionante, He-Man. Então você gosta de jogos, não é, He-Man? Eis um jogo que eu chamo de bolas de força. Se elas tocarem em você, vai ser muito desagradável. Você salta como um gafanhoto, He-Man, mas não poderá evitá-las para sempre. Boa próxima, esqueleto. Ah, He-Man, como você me irrita. Ah, He-Man, como você me irrita. Me cansei de brincar com você, He-Man. Já enfrentei suas cobras antes, esqueleto. Ah! 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 Vai ter que caprichar muito mais na próxima vez, esqueleto. É o que farei. Eis um truquezinho que venho guardando só para você, He-Man. Então, meu servo fracote, talvez esteja precisando-me um pouco mais de força. Ataque He-Man, seu bicho sujo. Animal imbecil, preciso lhe dar mais força. Pegue o He-Man, seu animal idiota. Pegue ele, monstro, amigo. Eu não, seu tolo. Esqueleto, pare. Você está enfurecendo o animal. Não, não. Eu utilizei todo o meu poder criativo neste monstro odioso. Chega. Você, que é chamado He-Man, por que não permitiu que seu inimigo fosse destruído? Apesar do esqueleto ser o meu inimigo, eu não iria permitir que ele morresse. Eu acredito na importância de todas as vidas. Mesmo na do esqueleto? Mesmo na do esqueleto. Que assim seja, a decisão está tomada. Esqueleto, reúna o seu exército e saia. Mas eu... Chega. Saia agora. Saia agora. As lembranças desta noite serão apagadas de suas medias. Vocês são uma raça jovem e de muito valor. E em vez de armas destrutivas e guerreiros, vocês têm compaixão. E tem algo mais importante ainda, que possui muitos nomes. E alguns chamam de amor. Saíram-se muito bem esta noite, amigos. E graças mais uma vez a He-Man. Eu acho que todos aprendemos alguma coisa hoje. Talvez, querido esposo, tenhamos aprendido nada menos que um modo melhor de viver. Bom, tudo acabou dando certo, mas pelo não ter tido a chance de enfrentar um esqueleto, eu teria travado com ele a luta do século. Eu faria assim, assim e assim. E depois uma esquerda e uma direita. Tome isso, seu monstro de osso. Corpo, cuidado! Ué, quem porque apagou a luz, acendam a luz, por favor! Ah, Corpo! Hoje vimos um tremendo conflito entre duas forças oponentes e no fim a batalha foi vencida pela arma mais poderosa. Foi vencida por um simples ato de amor. Amor significa cuidado para com os outros e querer ajudá-los. Lutar nem sempre é a maneira de se resolver um problema. Pode provar quem é o mais forte, mas não prova quem está certo. E lembrem-se, às vezes é preciso mais coragem para não brigar. Até breve. Não me importa o que qualquer outra pessoa diga. Eu gosto de você, mesmo que seja um monstro. Você gosta de mim? Sem dúvida que sim. Você se transformou num príncipe. Eu já fui um príncipe, até que uma feiticeira má me transformou num monstro. Multifaces, esse seu ensaio foi realmente um espetáculo. Eu agradeço a sua ajuda para decorar as minhas falas para a peça, Tila. O que acha do meu disfarce de monstro? Nossa, é assustador. Ei, alguém viu o corpo por aqui? É que eu... Um monstro! Eu vou salvar a Tila! Não, Arit! Não! Peraí! Não! Não faça isso! Arit! Você está bem? Madeira? Parecia pedra. Que engraçado. Arit! Você quebrou o cenário. E como é que eu ia saber que você não era um monstro de verdade? Ora, parem com isso. Foi um simples mal entendido. A culpa foi sua. Minha culpa. A culpa é toda sua. Escutem, não há necessidade de discutir. Afinal, vocês dois são amigos. Amigos? Já não somos mais. Quem precisa dele como amigo? Isso anda mesmo depressa. Quase me esqueci. O esqueleto não quer que eu toque nos controles. Temos que fazer o Arit e o Botifáceis serem amigos de novo. Nem querem falar um com o outro. Não há necessidade de fazer o Arit e o Botifáceis serem amigos de novo. Está vindo para o Palácio? Nós não temos tempo a perder. Pelos poderes de Greystall! Eu tenho a força! Só existe um meio de deter isso. Me transformando num enorme furacão humano. Isso, Gimel! Isso mesmo! E agora, uma feliz aterrissagem! É, eu acho melhor voltar a ser o Adam e mandar o mentor examinar essa análise. Que instalação mais bonita! É, só imagino que propósito terá. Mas o que é isso? Um campo de força! E agora, por que eu atrasso? O esqueleto? Ele está no rádio! Hum, o esqueleto está atrás disso. O que será que ele pretende? Só há uma maneira de descobrirmos. Felizmente, nós temos um ator conosco. Será que você pode representar com a voz do Homem-Fera? Bom, eu... Quer dizer desse jeito? Ótimo! Descubra a respeito da missão. Homem-Fera, responda, seu idiota! Está me ouvindo? Ah, me desculpe, esqueleto. Eu estava ocupado. Por que o atraso? O piloto automático já deveria ter deixado você no local? Apenas um probleminha técnico. Eu já estarei a caminho. Desculpas, desculpas. Já estou cansado de ouvir suas desculpas. Dê um jeito no problema e vá lá. Câmbio final! Sim, esqueleto. Foi uma ótima atuação, Multifaces. Eu vou consertar o piloto automático. Vamos ver onde essa coisa nos leva. E quando chegarmos lá, o que faríamos, então? Aí, então, o Multifaces entra em cena. E depois... E depois... Vocês não vão se sair bem com isso, está me ouvindo? Nenhuma prisão consegue me segurar e eu vou escapar desta droga de um jeito ou de outro. Obrigado pelo aviso, mas a sua cela é a prova de fugas. Todas as grades são controladas eletronicamente, até aquelas da sua janela. Ah, eu estou avisando-o. Quando o esqueleto descobrir, vocês estarão em grandes aturos. Vem, Adam. Veja só o grande disfarce do multiparces. O que você acha? O homem será? Eu me entrego, eu me entrego. Sou apenas eu. Não quis assustá-lo, placado. Onde quer que formos, vão pensar mesmo que você é o verdadeiro homem-fera. É um prazer ajudar de qualquer jeito que eu possa. Mas gostaria que não tivesse de levar ele junto. Ora, pare de reclamar. Só o que você faz na vida é reclamar. Ora. Está vendo só o que você fez? Eu? Como é que você pode... Depressa, Adam. Tila, venham. O que houve? Não vamos aterrissar em Eterno. Vejam. A lua das trevas. Por que o esqueleto ia querer mandar o homem-fera para lá? É um canhão disparador de fótons. E está pronto para disparar? Estamos condenados a não ser... A não ser que eu me transforme em He-Man. Mas Tila vai ver a sua transformação. Eu não tenho outra escolha. O canhão de fótons está prestes a atirar. Não há jeito de nós escaparmos. Eu não vou poder esperar mais. Pelos poderes... Vejam. Agora o canhão está se afastando. Estamos salvos. Adam, estava dizendo o quê? Pelos? Ah, é. Pois é, Tila. Eu vou lhe mostrar o meu novo agasalho de pelos de Cronkton. Adam, nós estamos aqui em perigo e você só consegue pensar no seu novo traje. Ah, o canhão de fótons está apontado para a lua de Eternia. Está disparando partículas de fótons? Epa! Aquela montanha é próxima de nossa colônia lunar. É melhor irmos lá para ver se todos estão bem. Nós podemos pegar um dos jatos. Você vai ter que ficar nesta nave para ver onde pousa. Eu compreendo, Adam. Pode contar comigo. Poderá manter contato conosco por este comunicador. Vamos depressa antes que seja tarde. Adam, há quanto tempo é que a nossa colônia está na lua brilhante? Há quase 20 anos e eles tiveram um progresso espantoso. Eles criaram uma atmosfera artificial, dando vida ao que antes era um planeta escuro e morto. Igualzinha à lua das trevas. Isso mesmo, Ariete. A lua das trevas está sempre posicionada acima dos domínios do esqueleto. O povo que vive naquela lua tem uma vida muito difícil e infeliz. Ué, mas por que o povo da lua das trevas vai querer atirar um raio de fotos lá na lua brilhante? É isso que eu quero saber. O povo da lua das trevas está se preparando para declarar guerra a nós. Guerra? Mas, professor Orion, eu pensei que tivessem acabado de assinar um tratado de amizade com eles. E assinamos. Mas, recentemente, ocorrências estranhas vêm acontecendo na lua das trevas. Ocorrências estranhas? Como assim? Vocês vão descobrir agora mesmo. Estamos para receber uma mensagem do líder da lua das trevas. Você e o seu povo traíram a nossa amizade. A única resposta é a guerra. Eu posso lhe assegurar, Rei Barbo, que nós nada temos a ver com os infelizes incidentes em sua lua. Incidentes? Você chama maremotos e a destruição de nossos prédios históricos de meros incidentes? Mas por que é que nós iríamos querer lhes fazer mal? Quando utilizamos a nossa ciência, é para ajudar seu povo. Nós temos uma testemunha que viu a sua ciência ser utilizada contra a nossa... Mas não pode ser verdade. E o que me diz do projeto do Espelho Solar? Não há espelho solar. Enquanto ao tratado de amizade que nós assinamos... Por favor, Rei Barbo, deve haver alguma maneira de continuarmos amigos. Amigos? De agora em diante, somos inimigos. Minha nossa, ele estava mesmo zangado. As pessoas, quando se zangam, às vezes dizem coisas de que se arrependem mais tarde. Feito você e o Multifaces. Escute, mas que história é essa de espelho solar, hein? Ele é a base do nosso tratado de amizade. E o que esse espelho faz? Bem, tenham comigo que eu lhes mostrarei. Nossos cientistas levaram esses últimos dois anos... Construindo esse sistema de espelhos que agora acaba de ser completado. Puxa! Como ele é grande! E tem que ser. Seu propósito é refletir a luz que vem do Sol... Sobre a superfície da Lua das Trevas. A luz do Sol ajudará o povo de lá a aumentar a agricultura... E vai tirar a Lua de sua escuridão. Isso é fantástico! Todos deveriam estar a favor. E estavam. Até que esses incidentes começaram a ocorrer na Lua deles. Agora pensam que queremos destruí-los. Há somente uma pessoa que poderia estar por trás de tudo isso. O esqueleto! O esqueleto! Está prestes a aterrissar. É melhor me apressar trocando minha foto para a de Homem-Fera. O que será que eu vou encontrar? Ora, Homem-Fera. Já era hora de você chegar aqui. Moligno! Por que parece tão surpreso? Bem, é que eu... É que eu não esperava ver você aqui. Do que está falando? Todos estamos aqui. Vamos logo, Homem-Fera. Temos muito o que fazer. O esqueleto quer que causemos ainda mais destruição. Não deve haver qualquer chance para a paz entre as duas luas de Eterna. Ótimo. E vocês já... Já decidiram quando a destruição vai começar? Assim que recebermos as ordens do esqueleto. Bem lembrado, Homem-Fera. Temos que levar avante nosso plano antes do tempo. Ora, por quê? Não me interrompa! Recebi notícia de que aquele criador de casos, Adam, já chegou na Lua Brilhante e de que está tentando fazer paz. Que audácia! E o que quer que a gente faça, esqueleto? Devem utilizar todos os seus poderes para levar sofrimento e desespero para o povo da Lua das Trevas. Eu quero a guerra! Eu tenho, eu tenho que avisar o esqueleto que o Multifáceis está fingindo que sou eu. O Príncipe Adam disse que todas as grades são controladas eletronicamente. Se eu puder cortar aquelas linhas de força, poderei fugir. Vai ser bem fácil. Vou utilizar minha habilidade de controlar os animais selvagens. Ouça-me, Fera dos Ventos Poderosos. Faça o que lhe ordeno. Ah, deu certo. As grades estão soltas. Me leve até o esqueleto. Rei Barbo, o senhor tem que reconsiderar a sua decisão de declarar guerra. Eu lhe prometo descobrir quem é que está por trás dessa destruição. Bom, só por respeito aos seus pais, que foram sempre bons para mim, eu lhe dou 24 horas para provar a sua teoria, rapaz. Obrigado, majestade. Eu não o desapontarei. Boa sorte, Príncipe Adam. Puxa, afinal o Rei Barbo parece mesmo um bom sujeito. Sinceramente, espero que faça as pazes com o povo da Lua Brilhante, Adam. E eu espero que você faça o mesmo com o Multifáceis. Pousaremos perto da Colônia da Lua das Trevas. Lá está a Colônia da Lua das Trevas. Vamos depressa! Vocês podem me atualizar sobre o que já fizeram até agora. Eu utilizei meus poderes sobre o oceano para fazer um maremoto destruindo as colheitas. Eu dei uma rabanada em alguns dos prédios dele. Eu mastiguei as vigas de sustentação da maior ponte da Colônia. E o Rei Barbo pensa que o povo da Lua Brilhante fez tudo isso. E como foi que você fez ele pensar isso? Eu fui a testemunha. Me transformei numa... Camponesa. E disse ao Rei que viu o povo da Lua Brilhante fazer a destruição. E aquele tolo caiu no conto. É melhor eu avisar os outros. Nada disso, Multifáceis, porque os seus dias de teatro acabaram. Essa não. Parece que o Multifáceis está em perigo. Então temos que salvá-lo. Ele é meu... meu... amigo! Espere aí, Ariete. Ele pode se machucar. É melhor não me transformar em rimero. Pelos poderes de Grayskulls. Eu tenho a força! Você tentou nos enganar. Vai se arrepender. Olha aí. É melhor você não tocar nele. Vou usar meus raios mágicos para transformar vocês dois em pedras lunares. Não tenha tanta certeza. Vimenta? Vai levar algum tempo para a magia da maligna se desfazer, Ariete. Mas eu espero que o restante de vocês saia dessa lua em paz. Pode esquecer, He-Man. Mantenham ele ocupado. O Mandíbula e eu temos um trabalho a fazer em outra parte. Eu vou dar um jeito em você, He-Man. Um deslizamento? Essa não. Bom trabalho, Lagartauro. Esta é a última vez que vamos ver o He-Man. Vocês também farão uma viagenzinha. Muito bem, Ariad, mande esta pedra de volta para a Eternia. Obrigado por ter me salvo, amigo. Não foi nada, meu amigão. Eu acho melhor me encarregar do esqueleto. O canhão de fótons está apontado certinho para o espelho solar da lua brilhante. Agora eu posso destruí-lo. Isso acabará com o tratado de paz. É o que você pensa, abridor de lata. He-Man! Eu já vou dar um jeitinho no seu canhão de fótons. Isso é para vocês dois esfriarem um pouco. Você não vai se sair bem, He-Man! E agora vamos dar um fim a esse canhão de fótons. Isso já encurta bastante o caminho. E agora vamos disparar. Isto é pela paz. E é pelo He-Man também. Estou contente por vocês dois terem feito as pazes. Nós nunca mais vamos brigar, não. Eu acho que o Multifaces é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Não, eu acho que você é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Não, você é que é, Multifaces. Não, você é que é. Hoje vocês viram o que aconteceu quando o Ariete e eu começamos a discutir. Isso quase destruiu a nossa amizade. Pois sim. E eu estou satisfeito por sermos amigos de novo. Quando as pessoas perdem a paciência, frequentemente dizem coisas de que se arrependem. Por isso, se ficar zangado, tenha cuidado para não dizer alguma coisa que não queira mesmo dizer. Alguma coisa da qual possa se arrepender mais tarde. Ainda bem que fizemos as pazes, porque agora somos mais amigos que nunca. Não é, amigão? Claro, amigão.